Vamos! Bora! Mais uma vez! Embora! Anda! Vamos lá ver! Ou resiste ou não resiste! Tá bom! Malta, vamos aqui ver... Olhem, sinceramente, a nível da sua resistência dos seus materiais, não afetou nada. Resta-nos agora o que é o ecrã. Malta, não partiu o ecrã, ok? Aquilo que vocês estão a ver aqui são pedras que tinham no chão, obviamente que ficaram aqui integradas na película, ok? Deixem-me só aqui retirar esta peliculazinha aqui. Surpreendeu-me! Estamos a falar aqui de um carro 4x4, ok? Pesado! E reparem, o smartphone encontra-se aqui sem qualquer dano, obviamente apenas sujo. Funciona na perfeição o Mi Digi Bison GT. Surpreendeu-me! Sinceramente, olhem, não riscou sequer, ok? Nem na parte das câmeras, nem nada, está completamente novo. Olhem aqui, não partiu nenhum vidro. Olha aqui, não partiu nenhum vidro.